Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o jogo seja bem movimentado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. E para quem não percebeu, a ação já começou. Lá vem a batida! Agora gol! Grêmio 1x0! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O Coritiba conseguiu uma série de cinco jogos sem derrota quando joga fora de casa. O Grêmio tem a melhor defesa da liga. Imagina só se ele fura essa bola. O Grêmio está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gols nos últimos cinco jogos. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Léo Gomes! Gabriel! Gabriel! E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? A falta está marcada. Robinho! Partiu para frente pela ponta esquerda. Robinho! Ele mandou a bola para frente. Valdemir. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Mandou a bola para o ataque. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha o cruzamento. É tiro de meta, meus amigos. João Vitor. Desarmou. A fita ao árbitro, fim do primeiro tempo O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu tempo Fundamental na criação e na contenção Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a dica O primeiro tempo acabou, só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente A fita ao árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem E o juiz marca a falta A metida de bola para frente Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá Mas resolver que é bom ou nada Bola enfiada entre a marcação, cruzou agora Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não Tentou o passe Essa bola passou, hein Chegou na hora certa Não conseguiu fazer a bola passar por ali Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola A defesa se saiu bem O treinador foi muito criticado depois do resultado passado Até o filho da minha mãe sabia que não ia dar certo E foi o que aconteceu Ele errou demais e o resultado a gente viu Tentou o drible, mas foi desarmado A defesa só cercou e os caras não conseguiram aquela bola em profundidade Procurou alguém ali na frente A posição vem a batida E a defesa afasta a bola É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar Está certo, Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Concordo contigo Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Jogou na frente para ver o que dá Vem o passe Recebeu livre na ponta Saltou e tocou de cabeça Tocou bem de cabeça Mas errou algo A bola não entrou Mas foi uma bela cabeçada Os primeiros de afobação Teria feito gol Agora é tentar tocar a bola E, ó, deixar o reloginho andar Exílio Lucas Metida de bola por cima Ele tem espaço para a jogada Acabou o jogo Três pontos conquistados E uma bela exibição Milton, eu só não dormi Durante o jogo Porque eu sou pago para estar assistindo Mas mesmo assim foi duro Fez um a zero Estou lá atrás E o jogo foi um salto Acabou o jogo E acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar com você, Milton Até a próxima, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau